Diário de Santa Faustina, parágrafo 1481 Durante a Santa Missa, vi junto ao meu genuflexório o menino Jesus, como se tivesse um ano de idade, e ele me impedia que o pegasse nos seus braços. Quando o tomei nos braços, reclinou-se no meu coração e me disse Sinto-me bem junto do teu coração. Embora sejais tão pequeno, eu sei que sois Deus. Por que assumis a figura de um menino para conviver comigo? Porque quero ensinar-te a infância espiritual. Quero que sejas muito pequena, porque quando és pequena, eu te carrego junto ao meu coração da mesma maneira como tu, neste momento, me inseguras junto ao teu coração. Nesse momento fiquei sozinha, mas ninguém compreenderá a emoção da minha alma. Eu estava tão mergulhada em Deus, como esponja jogada no mar. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.